Ele topou de cabeça por dentro, chegou o Robinho, Dudu passou, Robinho tentou a bola, Gabriel Jesus a batida! Gol do Palmeiras! Seis minutos de jogo, Gabriel Jesus abre o placar no Pacaembu! Uma grande arrancada do Palmeiras, passe de pé em pé, Robinho teve calma, esperou a chegada do Gabriel, primeira boa enfiada do Thiago Santos nesse lançamento, ajeitada do Barros, de cabeça, chegada do Robinho, Dudu levou a marcação e o Gabriel Jesus chegou por trás de todo mundo, fuzilando o goleirão para abrir o placar, Palmeiras 1 a 0 no Pacaembu, Maurício Noriega! Bateu rapidinho, achou o Regis, tem espaço até para o tiro, vem a batida! Assustou! Livre do lado direito, bola para a grande área, Pitty acompanha, chega ali o João Paulo, ainda o Barros, lindo drible, sai o cruzamento na grande área, Dudu desviou de cabeça, a bola saiu! Também a cobrança do Clebson, bola ali na primeira trava, eu ouvi dizer, olha a sobra do Eder de frente, bateu! Gol do São Bento! Na marca dos 33 minutos, empata a equipe de Sorocaba! O Eder tinha feito de cabeça, foi anulado, agora ele soltou a bomba para a festa do torcedor do São Bento! Cruzamento do Clebson, há um desvio ali do Barros, né? Quem cabeceia essa bola para trás é o Barros, e aí o Eder ficou livre aqui atrás de todo mundo, teve tempo de dominar e fuzi lá o Fernando Praes, está empatado o jogo no Pacaembu, Eder, um a um! Robinho, tentou o passe, a bola passou pelo Jean, chegou no Barros, Jean, a bola passa muito perto! Sport TV, somos todos campeões! Olha a arrancada do Rossi, vai tentando chegar, limpou um, limpou dois, linda a jogada, bateu, cruzado para o desvio, para fora! Leandro Almeida, olha o Leandro Almeida, entregou para o Moraes, linda a finta do Moraes, vem o goleiro abatido, é golaço! Gool! Gool! Do São Bento! Moraes, na marca dos 41 minutos, vira o jogo para o time de Sorocaba. Lucas apertado, aí tinha que ter dado um chutão, né Leandro Almeida? Aí ele tentou dar um balãozinho, o Moraes cortou, olha o drible, olha o drible que ele dá! O Fernando Pride vai saindo, ele com muita categoria, dá uma cavadinha, tira do goleiro Leandro Almeida! Que beleza! E ainda tomou um drible desconcertante, um lindo gol de Moraes, que vira para o São Bento! Lá vem o Jean, pode até bater, abriu para o Dudu, posição legal, vem a batida! Enal! A chegada do Lucas, a posição é legal, ele dominou na linha de fundo, bateu para trás, Dudu, a bola passa! Sai, vai embora! Palmeiras bateu rapidinho, posição legal, Robinho tira, João Paulo de cabeça, já meteu para fora! Agora o Gabriel Jesus, aberto aqui na direita, faz o passo na grande área para o Dudu, tentou para trás, Barros de letra! Pegou o Enal! Você para a perna esquerda, faz a abertura, boa bola! O Palmeiras chega com o Dudu, abriu espaço, vem a batida! Enal! Gabriel Jesus, de cabeça, põe para fora! E lá vem São Bento, olha o Rodriguinho, escapou, bateu direto! Assustou, hein? Aí o Egídio fazendo o cruzamento para dentro da grande área, Enal! Deu um soco, olha a sobra do Lucas, a batida! Ganhou por 2 a 0, olha o Dudu, chegou de frente, lá vem a batida, a bola desviada, vai na rede pelo lado de fora! Chegou a tempo, chegou preciso ali, o João Paulo você está revendo! Na finalização do Dudu, a bola desvia no João Paulo, Palmeiras tem esse canteio! Lá vem a bola, agora mais fechada, o desvio! Gol! Do Palmeiras! Vitor Hugo! O zagueiro chegou embolado com um monte de gente, a bola mais bate nele do que ele na bola! Bate ainda no jogador do São Bento antes de entrar e o Palmeiras empata o jogo já nos acréscimos!